Já fez o aquecimento aí, meu amigo, minha amiga? Então vem pro campo, hora de falar de futebol e repercutir a rodada do Campeonato Brasileiro. Nosso canal que nesse momento traz a dupla Grenal em destaque, mas quem sabe no futuro possamos ampliar para mais equipes. E a manchete com relação ao Internacional é essa, né? Inter fica no empate com o Fluminense na rodada e risco de rebaixamento segue vivo, apesar de faltar bem pouco para escapar de vez. Então bora lá, deixa o like aí, se inscreva no canal, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Compartilhe também nosso conteúdo com seus amigos, assim o canal cresce e traz mais e mais conteúdo pra você. Bora lá então, o link do jogo do Grêmio também está aqui no card, pra você verificar. Lembrando que eu vou passar aqui os gols da rodada, os gols da dupla Grenal, né? No caso, o jogo do Inter não teve gol, 0x0, então não vai ter gol, né? Vou passar aqui o vídeo da coletiva de imprensa do Técnico Cudê. Resumo da partida e no finalzinho lá eu trago a tabela de classificação e os próximos jogos da dupla Grenal, então vem comigo. Posso acessar aqui o nosso site, onde eu pego a informação, nosso site que trata de automobilismo, motociclismo, esportes e combate. E claro, nosso amado futebol é o informatudo.com.br. Faltou o futebol, faltou o futebol encaixar, né? Para o Inter poder vencer o Tricolor das Laranjeiras em casa. Vamos lá então com o resumão da partida, o Inter não teve uma boa atuação e acabou ficando então no empate contra o Fluminense, que ainda estava de ressaca, né? Pela conquista da Libertadores da América. O sentimento de revanche ficou só nas arquibancadas. Dentro de campo, o time de Cudê entrou em marcha lenta e não conseguiu romper a defesa do Tricolor das Laranjeiras, que trocou passes e administrou o placar na maior parte do tempo. Interessante ver como é o futebol, né? Os dois times que estavam lá disputando a Libertadores na fase finais. Um deles foi campeão, que é o caso do Fluminense, e os dois ocupando o meio da tabela do brasileiro, né? Os dois não vão bem no campeonato brasileiro. Coisas do futebol, né? Bom, com tudo isso que eu falei, né? O sonho colorado de alcançar os 45 pontos, que de acordo com a matemática eliminariam o risco de rebaixamento, foi adiado para a próxima partida. Vamos então, gols não teve, né? 0x0 essa partida, magrinha, magrinha, sem gols. O Inter veio com o Roche, Bustos, Vitão, Mercado, Dalberti, Johnny, Maurício Arangues, Wanderson, Alain Patrick e Ener Valencia, o técnico Eduardo Cudê, que colocou em campo também o Matheus Dias, o Depena, o Bruno Henrique e o Nico Hernandes. Vamos à coletiva de imprensa com o técnico Cudê. Eu não vou passar aqui o vídeo, mas ele está, tudo que você está vendo na tela aí, sempre está no primeiro link na descrição. O vídeo está aqui, se você quiser ver na íntegra, né? Vou trazer um resumão do que ele falou. Abre aspas, fizemos um bom jogo contra um grande rival. Foram 20 finalizações. Eles têm um grande time e nós criamos. Isso não é pouco. Também, abre aspas, a Libertadores foi um golpe duro para todos. Jogar duas competições é muito difícil para todos os times. Abre aspas, sabemos onde estamos e a camisa que representamos. Não é uma coisa fácil, mas trabalhamos todos os dias ao máximo, exigimos ao máximo. Ele que se referiu à questão de não ter um objetivo claro, né? Pois o Inter está longe da zona de rebaixamento e distante também da Libertadores. E sobre o seu futuro no Inter, abre aspas, deixou em aberto, né? Como falei no início com a diretoria atual, não falei de nada sobre renovação até as eleições. Está aí palavras do Eduardo Cudê. Para muitos ele deve sair, para outros não. Enfim, fica essa questão, colocar quem no lugar, né? Também tem aqui a nossa última resenha da última rodada do Brasileirão, né? Tem aqui o jogo do Inter e também o jogo... Deixa eu pegar aqui, jogando bem... Deixa eu pegar aqui o vídeo completo, que está aqui no nosso canal do YouTube, né? Jogando bem no Mineirão, o Inter vence o Cruzeiro e se afasta então o perigo do Z4. Foi a última rodada, né? E o Grêmio que venceu o Bahia, se permitindo sonhar com o título. Isso na última rodada, né? Vamos lá, dando sequência, navega pelo nosso site, em formatudo.com.br barra esportes. Aqui no canal tem muita coisa legal. Dê uma navegada e receba todas as informações. Vou passar agora a tabela do Brasileirão e também os próximos jogos da Dupla Grenal. Antes, se você puder e quiser, nosso Pix está aí na tela. Você pode doar qualquer valor para o nosso canal crescer e nos incentivar a trazer mais e mais conteúdo esportivo para você. Duas chaves aí na tela, né? Vamos então aos próximos jogos. Na Arena Barueri, dia 11. Já é amanhã, hein? Já é amanhã, Palmeiras e Internacional. Jogão amanhã do Inter. Um jogo que interfere a parte de cima da tabela também, né? Palmeiras e Internacional. O Inter precisa vencer para chegar nos 45 pontos, né? E o Grêmio joga no domingo, né? Domingo, Grêmio e Corinthians. 4 horas da tarde. Tabela para você do Brasileirão. 33ª rodada. Deixa eu passar aqui todos os resultados até aqui. O Inter, então, empatou em 0x0 com o Fluminense. O América Mineiro perdeu 3x0 para o Coritiba. São Paulo venceu 1x0 o Bragantino. Teve várias surpresas na rodada, né? Bragantino perdendo. Também teve Flamengo vencendo o Palmeiras por 3x0, né? Os dois aí que disputam o título. Atlético Mineiro 1x1 empatou com o Fortaleza. Corinthians 1x1 empatou com o Atlético Mineiro. Goiás em casa perdeu 1x0 para o Santos. O Grêmio teve uma vitória fantástica para a equipe, né? De virada, 4x3 na casa do Botafogo. Entre aspas, né? Foi no São Januário essa partida. Botafogo 3, Grêmio 4. O Grêmio foi o único dos cabeças ali a vencer na rodada, né? Isso aí coloca o Grêmio empatado com o líder Botafogo nesse momento com 59 pontos. E ainda Bahia 0, Cuiabá 3. Faltando o jogo Cruzeiro e Vasco. Esse jogo vai ser dia 22 de novembro. Tabela atualizada, Botafogo 59 pontos. Líder ainda. Grêmio é o segundo, 59. Palmeiras é o terceiro, 59. Bragantino é quarto, 58. Alguém duvida que o bicho vai pegar aí, hein? Olha só, quatro times brigando com basicamente a mesma quantidade de pontos, né? Depois tem Flamengo em quinto também na briga. E o Atlético Mineiro em sexto, 54 pontos. Quem diria o Botafogo, né? Toda vantagem que ele tinha no Brasileirão e agora tá aí sofrendo e tá em decadência, né? Muito provável, muita gente apostando que logo logo ele vai sair. Dessa posição aí, vai começar a descer, né? Mas tudo pode acontecer. Só as próximas rodadas é que dirão. O Inter é o décimo segundo, 43 pontos. Falta dois pros 45, né? O primeiro rebaixado tem 37. Ainda existe essa... Esse medo, né? Por parte do Inter. 37 são cinco pontos, né? Pertinho aqui, né? Eu falei longe antes, mas não é tão longe assim, não, né? Mas, basta vencer um ou dois jogos aí. Os próximos que falta já deixa o Inter em situação bem interessante. O Inter que pode atrapalhar até a campanha do Grêmio, né? Daqui a pouco o Inter já estar fora da questão dos E4. Pode, daqui a pouco, já se fala em entregar jogo, enfim. Porque o Inter tem vários jogos em confronto direto com os que brigam pelo título, né? Tem vários jogos aí importantes. Tem Botafogo, tem Palmeiras. Tem o Flu também, se não me engano. É, perdão, o Flu não. O Bragantino, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Próxima rodada, então. O Inter pega o Palmeiras. Já é o primeiro confronto direto, né? Ali tem que vencer, né? Depois o Inter pega o Bragantino. Olha só, né? Depois o Inter pega o Cuiabá. E depois o Inter pega o Corinthians. E aí temos a última rodada, 38ª. O Inter pega o Botafogo, hein? Três confronto direto. O Inter pega na briga pelo título, né? É, o troço vai pegar fogo, meus amigos. Mas isso é assunto para as próximas resenhas aqui no canal. Informa tudo! Tá, então, repercutindo pra você esse empate do Internacional no nosso Brasileirão. A manchete, então, é essa, né? O Inter fica no empate com o Flu. E risco de rebaixamento segue vivo, apesar de faltar pouco, né? Faltar bem pouco para sair, tirar essa preocupação da casa mata, né? Faltou futebol encaixar para vencer o Tricolor das Laranjeiras. Em casa! Era isso por hoje sobre o Internacional. Quiser ver a resenha do Grêmio também está aqui no card. Assim que eu fizer ela, vai ser na sequência. Vai estar aí no card a resenha também do jogo do Grêmio contra o Botafogo. Certo, valeu, obrigado, um abraço. E até a próxima. Não esqueça, vai jogar, se aquece sempre e vem para o campo. Porque a emoção do esporte é o que nos move. Valeu, abraço e até mais.